Gente, é, calma aí, só deixa eu conectar o microfone aqui, meu Deus. Não, tu voltei. Ó, eu vou jogar aqui um jogo chamado Sandbox. Isso aqui é um jogo bem legal, eu acho que você já jogou ou não jogou? É a minha cachorra que tá recebendo de pata. Ah, ó, vou clicar aqui no Sandbox. Ó, tem água, tem ácido, tem... Intrugênio líquido, tijolo, muitas coisas. Eu vou jogar água. Águinha, água, água, água. Pode ser que eu não gravo vídeo é com áudio, né? Eu não te voltei com áudio aqui. Ó, coloquei água, vou jogar ácido. Tem dois modos, um modo de destruição do planeta e esse normal que é o Sandbox. Ó, aí tem um tijolo, que eu não sei o que é que eu vou colocar, mas eu coloquei. Tem gás. Gás, cuidado, pra não explodir. Fogo, 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 fogo. Olha, queimou tudo. Queimou. Ó, tem gás ali. Vou encher de gás. Aí depois eu vou explodir. Encher, encher, encher. Até gás embaixo d'água. Tem um monte de gás. Ó, tem gás saindo. Indo pra fora. Pronto. Agora eu vou soltar. Eu vou soltar, mas eu também vou. Tem um monte de gás. Agora eu vou colocar o fogo. Ah, não vou botar o fogo. Colocou fogo. Ok. Ah, tem a lava, só que eu pensei de problema, então eu vou deixar no final do vídeo. Ó, vou colocar um monte de TNT. Agora eu vou pegar esse daqui. Diferente se eu não disse, mas é simplesmente, é, é meio que aquele negócio lá, né, da TNT. Ele coloca, ele coloca um pouco de fogo ali, ó. Aí ele vai indo pra baixo. Ah, até chegar na dinâmica e explodir, né. Eu acho que é, mas eu não sei o nome. Se você sabe, comenta aqui embaixo, tá, nos comentários. Ó, chegou na TNT, explodiu o TNT. Explodiu. Deixa eu deixar de novo, só que dessa vez eu vou colocar um monte de T mais quadrado. Depois do Minecraft mesmo. Tem TNT do Minecraft. Tá. Pronto. Agora eu vou colocar aquele, que eu esqueci o nome. E vocês vão colocar nos comentários, espero. Vou colocar o, aí o fogo vai descendo, pelo negócio, que eu não sei o nome. Até chegar na dinâmica e aí explodir. Explodiu. 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 Ok, vamos testar outras coisas, tipo, meteoro. Vou colocar a TNT de novo, vou lançar o meteoro. Vai te gerar a TNT e vai explodir tudo. Ó, tem uma bomba aqui também. Vou colocar uma água aqui. Vai explodir. Explodiu. Nossa, tem fogo debaixo da água. Explodiu, explodiu. Queimou. Ó, jogou um monte de... Calma aí, eu vou pausar. Pauso. Ah, não. Tá. Muito pausa. Eu esqueci muito pausa o jogo. Tá, mas espera aí, que eu vou descobrir com que pausa. O que é com pausa o jogo? Não sei, não tem nada não. Acabais que me tem, me tem, me tem, me tem. Você vê o que é? Eu vou colocar a bomba. Bombinha, bombinha, bombinha. Já sei, vamos fazer. Ó, tirar o muro aqui. Ó, agora eu vou colocar essas TNTs aqui, ó. Em forma daquele cogumelo que as bombas atômicas sabem. Eu acho que toda, várias pessoas conhecem esse cogumelo que as bombas atômicas fazem. O que tá fazendo? Tipo isso. Parece, né? Parece um pouco. Agora eu vou colocar a bomba atômica, eu acho que é. Aí, explodiu. Olha, você sabe que hoje é ano novo, né? Na verdade, o ano novo já passou, mas... Hoje é ano de 22, então, ó. Ah, não. Aqui, ó. Vou colocar de forma de TNT. 2020. 2021. Agora vai cair o meteoro. Explodiu. 2020. 2022 agora ele vai virar TNT TNT Agora vai Colocar aqui Colocar fogo Vai descendo, descendo e fechando Fazer de novo Com 2021 agora 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 presidente Não, eu vou no passado Quer dizer Agora eu vou num outro modo aqui Que é o modo Destruição do planeta Tem que eu mudar de planeta? Ah, não sabia que é isso Olha, tem que eu colocar Saturn Olha Saturn Com seus anéis Bem bonitos Ok, ok, ok Olha Que anéis lindos Agora a gente vai expandir Com Meteoro Meteoro Minecraft Tudo Explode Explode Ou ficou sem um dos anéis Oxe, mas Saturn não é gás Não roxuz Olha, tem Nossa, aqui ele foi embora Agora tem um buraco negro também Um buraco negro que é igual em tudo Colocar os dois pedacinhos Dois Três Olha o de noqueu ali E quatro E quatro Vamos Saturna Ok Ah, vamos Nossa É, é o início, né? Nossa Mas o mundo que faz isso no planeta Ok, mas esse foi o vídeo, tá gente? Espero que vocês tenham gostado Primeiro Depois Antes de terminar o vídeo Eu vou testar em Júpiter O maior planeta solar Ele tem que ser o meu fim Ok, eu vou colocar um buraco negro Mais outro buraco negro Que vai engolir tudo Ok, mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos nossos Ok